Hoje eu vou apresentar para você um fruto de uma árvore, de uma castanheira aqui da nossa Mata Atlântica que tem o poder anti-inflamatório e também o poder de controlar até mesmo a diabetes. Ficou curioso? Então acompanha esse vídeo que eu vou estar apresentando para você a castanheira da Mata Atlântica que é conhecida como a sapucaia. Bem pessoal, assim como a Amazônia, a Mata Atlântica tem uma riqueza muito grande em biodiversidade e também em plantas medicinais. Aqui na Mata Atlântica a gente tem a nossa castanheira que produz esse fruto aqui que é o fruto da sapucaia. A nossa castanheira da Mata Atlântica é essa árvore aqui, uma árvore gigante, muito grande, uma árvore de mais ou menos uns 20 metros de altura e é conhecida como a segunda castanheira do Brasil. A castanheira do Brasil mais conhecida é a castanha do Pará, que é lá da nossa Amazônia e a castanheira da Mata Atlântica é essa aqui, essa árvore que eu estou mostrando para vocês que é conhecida aqui na nossa região como sapucaia. Em alguns locais o pessoal também conhece como sapucaia. Ela produz esse fruto aqui, que é uma espécie de castanha. Dentro desse fruto aqui vem várias amêndoas, ele tem uma tampazinha aqui e quando ela está madura ela cai essa tampinha e cai todas as sementes ao chão, diferente da castanha do Pará que você colhe o fruto no chão e quebra e tira as castanhas. Ela é o contrário, ela se desprende, solta a tampinha, cai as sementes e as sementes aqui que você tem que recolher no chão. Falando dos fatores medicinais dessa planta. O pessoal local aqui da região, essa região de Mata Atlântica, onde tem esse fruto, aproveita esse objeto que é produzido pela planta aqui, que é o casco da castanheira, coloca a água aqui dentro e deixa a água por um tempo. Então essa água você vai tomar, que vai ajudar no controle da diabetes e também vai servir como anti-inflamatório. Tem algumas pessoas que falam também no conhecimento popular que ela é muito boa para quem tem problemas de colunas, problemas renais, mas isso aí não é comprovado cientificamente, é um conhecimento popular. Porém, se sabe que ela é um anti-inflamatório, a amêndoa dela é rica em antioxidante, que vai prevenir o envelhecimento das células e diversas doenças. Também é rica em gorduras boas, que vai ajudar a controlar o bom colesterol. Então olha só o tamanho dessa árvore. Agora nessa época, olha para aí do lado da árvore, para vocês terem noção do tamanho que é essa árvore. Nessa época, ela está apresentando florada, né? Essa aqui é a flor da sapucaia, uma flor muito bonita, interessante essa flor, né? Ela possui aqui a parte masculina e a parte feminina separada, né? E ela se fecha aqui, olha, para estar acontecendo a fecundação e consequentemente produzir o fruto aí da castanheira. Uma flor muito bonita. Eu vou estar virando a câmera aqui, vou chegar mais próximo da árvore, para vocês terem noção aí do tamanho dessa árvore. Bem pessoal, o pai vai estar falando para vocês aqui um pouco a respeito dessa árvore, né? O diâmetro dela aqui, mais ou menos a idade, pela experiência que ele tem aqui nessa região com essas árvores. Vai! Olha pessoal, essa árvore aqui, ela tem em média de 5 metros de grossura. Ela tem em média aí de uns 70 anos. Ela foi nascida quando plantaram esse cacau na época. Observa a grossura dela e a altura dela deve ter uns 20 metros aí. E os 5 metros de gostinha é a questão dela que ela tem no centro da terra. Então pessoal, como vocês viram aí, essa é a nossa castanheira da Mata Atlântica. O único fruto desse aqui tem um poder excepcional de produzir um remédio natural que vai controlar a diabetes, que é uma doença muito séria aí, que afeta muito na nossa população brasileira. E é um remédio que você tem disponível na natureza, né? Algo natural que você pode estar utilizando aí. Essas árvores aqui no passado foram muito exploradas aqui na nossa região, né? Para estação de madeira, por ser uma madeira muito resistente, que dura aí, tem uma durabilidade muito longa de vida útil, né? Tem madeira aqui que foi retirada dessa árvore aí, que foi derrubada na época do roçado aqui onde fez a roça de cacau. E até hoje tem aqui resquícios, né? Pedaços dessas madeiras aí pelo chão, que até hoje não apodreceu. É uma madeira que não dá cupim, né? Muito fácil. É uma madeira muito dura, né? E que quanto mais tempo ela leva no chão, mais dura ela vai ficando. Então foi muito explorada aí pela indústria madeireira. Inclusive tem um tronco aqui, que foi uma árvore mãe dessa árvore aqui que vocês estão vendo. E a gente vai estar mostrando para vocês. Essa árvore aqui, pessoal, é a mesma sapucaia da de lá. Agora aqui ela tem em média de uns 70 anos que foi derrubada e o toco ainda está aqui ainda. Durante esses anos todos, ele ainda está resistindo ainda aqui. Ela era muito grossa, ela tinha em média de 7 metros em redor de grossura na época. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje mostrando para vocês a nossa sapucaia, né? Uma planta com poder medicinal, que a gente tem disponível aqui na nossa mata atlântica. E apresentando para vocês, para aqueles que não conhecem, os benefícios dessa planta e tem aí na sua região e pode aproveitar, tá bom? Lembrando também que nas feiras o pessoal costuma vender essa cabaça, né? Da sapucaia em casas de erva medicinal para o pessoal que quer utilizar aí como uma alternativa de tratamento natural. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui abaixo se você conhecia a castanheira da mata atlântica, tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.